Dois adolescentes foram apreendidos na vida do Augusto Montenegro, acusados de estar assaltando uma van. Com eles, a polícia encontrou uma arma caseira e duas facas, usadas no crime. Passavam das dez da noite, quando essa van vinha de Coraci sentir os sombrais. Os passageiros viajavam de forma tranquila. Foi quando dois adolescentes entraram e anunciaram o assalto. Ainda abalado, o motorista da van contou como tudo aconteceu. Quando passou Natália Lins, eles anunciaram o assalto e pediram para mim ir para o UNA, entrar para o UNA. Do outro lado, na outra pista, sentido contrário, eu vi um policial na parada. Então, a minha sorte que o trânsito também estava parado, né? E deu para mim fazer o retorno tranquilo. Em uma parada de ônibus, esse cabo da polícia militar viu a movimentação suspeita e o pedido de socorro do motorista. A ação foi rápida. Há tempo de apreender os acusados. Estava um pânico dentro da van lá e apontaram os moleques. Foi na hora que teve que entrar em relação e efetuar a prisão dos mesmos. Ainda na frente da seccional, na Marambaia, onde os adolescentes foram apresentados, eles confessaram o crime e disseram que queriam dinheiro para poder curtir uma festa. Pegar dinheiro para nós curtir, sem nunca. Queria curtir o quê? Farra? Festa. Fala sem dinheiro. Como são menores, sendo que um tem passagem pelo data, o porte ilegal de arma de fogo, o delegado Arnaldo Mendes encaminhou os dois para a delegacia de atendimento ao adolescente. Eles são adolescentes em conflito com a lei na hora de responder. Mas na hora que eles atacam suas incautas vítimas, suas pobres vítimas, eles querem baldes e baldes de gelada. Eles querem refrigerante, eles querem bombom, sorvete e a sociedade tem que pagar a paz. Essa ironia, essa ironia da lei, não tem outra palavra. Eu vou pedir ao Dom Alberto Taveira que mande para lá uma carreta de asas de anjo para que eu bote na costa deles, para que eles pousem um pouso suave lá dentro da data e sejam encaminhados pela excelentíssima senhora doutora juíza da vara competente, que é dos adolescentes, que determine que ele fique guardado um pouco para ver se acalma mais essa raiva que eles têm. Eles assaltaram uma van, entendeu? E por isso deverão pagar. Legenda Adriana Zanotto